Jorge Henrique bate curto para o Ronaldo, está na área, vai rolar para trás, para o Roberto Carlos, pé esquerdo na perna! Gol! Laço! Gol! Laço! Roberto Carlos, do jeito que ele gosta! Um ganhão de pé esquerdo! Na bola do Ronaldo como garçom, o Roberto Carlos vibra! Ele vai, comemora! Semelhante ao Neto, né? Quando marcava gols com a cabeça do Corinthians, o Roberto Carlos vibra muito! Marca o seu primeiro gol com a cabeça do Corinthians!